A comida de cinema de hoje vem do filme Garçonete, em que Jenna faz as melhores tortas da cidade. A que eu faço hoje se chama Oasis e a preferida do chefe dela, Joe, por combinar perfeitamente chocolate, morango e gengibre. Durante o filme, Jenna inventa várias tortas com nomes engraçados, como Torta, eu odeio meu marido e Torta, chute nas calças. Começo fazendo a massa, levando 250 gramas de biscoitos de chocolate a um processador ou liquidificador. Sugiro fazendo aos poucos, que é muito mais fácil. Vou colocando os biscoitos em uma forma de fundo falso e derreto 100 gramas de manteiga. Derramo a manteiga sobre os biscoitos triturados e misturo bem. Pressiono a massa contra as paredes e o fundo da forma. Levo ao freezer e deixo que a manteiga se solidifique enquanto eu faço o recheio. Esse recheio de chocolate é um deleite, parecido com um negrinho, ou brigadeiro para quem não é daqui do Rio Grande do Sul. Levo a uma panela, duas latas de leite condensado. Quando o leite condensado estiver bem líquido, acrescento uma barra e meia de chocolate meio amargo. A cozinha até ficar bem espesso, até passar a colher e conseguir ver o fundo da panela. Quando ficar pronto, desligo o fogo e ponho o grande segredinho dessa receita. Uma colher de chá de gengibre fresco ralado. E uma colher de chá de noz moscada ralada na hora. Para dar consistência, adiciono 350 gramas de nata ou creme de leite fresco. Agora levo o creme de chocolate ao freezer por alguns minutinhos enquanto eu corto os morangos. Porque ele tem que estar em temperatura ambiente. Agora cubra os morangos com o chocolate. Fica tão bonito que dá vontade de comer agora mesmo. Levo à geladeira por no mínimo 4 horas. Depois de todo esse tempo de espera, descola as bordas para ficar mais fácil de desenformar. A Jenna sem dúvida tem as tortas mais gostosas do cinema. Além dessa, tem outras super interessantes. Recomendo muito assistir o filme e babar o tempo inteiro. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.